Música 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 Nunca já mostram o problema aí A gente vai abrir E ainda eu tentei te conhecer, mas e você? E ainda eu tentei te conhecer, mas e você? E ainda eu te mostrar, te esquecer O tempo passa e eu passei A vida muda e eu perdi, mas não me reza A barra que foi forçada, não entendi nada A vida atrás da cama agora o que eu tenho em mente Que solam rasas, agora eu fico feliz Agora eu fico, agora eu fico feliz Agora eu fico feliz Agora eu fico feliz E ainda eu fico feliz E ainda eu fico feliz E ainda eu fico feliz Mas santo é feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL